salve família o vídeo de hoje é sobre as rimas que não vão sair da sua mente parte 2 só tem rimas cabulosas para vocês esperem que gostem do vídeo para continuar acompanhando é só se inscrever no canal deixa aquela curtida para fortalecer e comenta aí embaixo qual rima ficou faltando tamo junto família e até o próximo vídeo caralho na moral eu vou além eu fiquei rico fiquei pobre samurai virou ninguém isso que é foda meu parceiro e é por isso que eu venho aqui e eu causo o salseiro tá muito cedo eu sou coerente fraco feio ridículo iludido novamente porra toma essa rima cuzão hoje o samurai vai comer na minha mão tá ligado que você é muito feio eu sou iludido novamente mano esse é seu receio você tá ligado mano que você é meu parceiro usa minha rima contra mim o feitiço do feiticeiro o feitiço do feiticeiro bom fiquei bonitinho tu continua feio é foda na moral eu sou escroto fiquei bonitinho e ainda mais famoso ficou bonitinho solto em cima não dá trêgua olha o que a cara é desse irmãozinho parece artesanato feito com uma faca cegas o que você faz o que eu sempre quis hoje eu mato essa bandida no pique do vis-a-vis isso é um ataque freestyle apalpável fazendo rima boa me sinto inabalável agora você sabe que é sem censura pelos mas mano as minas morrem pela essa cultura isso é a bala todas estrutura mano nas palavras eu não derramo feiura porque essa é uma situação oportuna o rap é meu castelo eu me tornei uma coluna e a medula ósseo nunca vai ser fácil eu sei que tem que comer zinco que comer calço só que agora você sente gosto do berro contra o neo agora você só vai comer ferro então melhor coloca feijão no seu prato porque eu faço a improvisação nato é só o primeiro round você pode até responder mas a gente vai ter muita rima aí para debater ele falou de vis-a-vis eu entendi nessa palavra mc de netflix só que o seu wi-fi acaba deu pra você entender as minas mão na disciplina você não vai falar por mim né eu já tô aqui em cima eu também aqui em cima só cultura eu sou l de livro sim literatura tempo sem entender você vai lá pro meu porta-mala cê é negra eu também sou mas dá meu espaço de fala não precisa fazer grito pra puxar a plateia eu quero um improviso quero ver a sua idéia esse daqui que é o melhor mc do brasil faz 10 anos que eu sou só que sem hype ninguém viu só que hoje eu vou mostrar tá vendo tudo chegou dia em bh ele joga a mão pra cima enquanto eu vou te matar quando o dj fechar o beat eu também vou finalizar brrrr quem liga para o sentimento tá aqui dentro eu faço rima aqui é todo momento sentimento é uma coisa que fez sentido se não tivesse sentimento isso não tinha sentido realmente realmente e eu tenho vivido por instituição eu trouxe o sétimo sentido realmente e daqui eu não vou embora tenho sentido por dentro que expulsou logo pra fora sentiu por dentro e você expulsou pra fora por isso eu te mostro só vivi o agora no sétimo sentido é muita treta os que mostraram o sétimo sentido viram a sétima trompeta é tudo bem e eu rimo por interno se eu não acredito nisso eu não acredito no inferno por isso que eu honro quando eu tô no microfone em terra é pro meus irmãos logo morrer de fome mano cê não acha que existe inferno então me explica como tá o brasil olha pra que esse inferno aí parceira você não entende nada do inferno crianças morrem de fome e teus pais tão baleados isso que acontece aqui agora tenta entender porque meu rap e afora cê tem que entender temos a luz de sétima trompeta o inferno que eu falei é o cara que é o capeta o cara que é o capeta que tava dentro de casa que chegava fumando cigarro e fedendo a brasa por isso minha filha é pó pergunta sua filha abusada se o pai dela não é o lucifer em pessoa tá ligado meu amigo como é que é hoje o estudante representa é profeta já que é romário eu tô falando do pelé você até é bom mas calado é um poeta calado eu sou um poeta mas você não me ganha belé não sua puta sou jossuara e sua piranha pô falou de uma tonelada você vai virar freguês porque aqui nesse palco eu fiz tudo o que cê não fez é uma tonelada tendo um estadual então eu devo ser trinta já que eu tive três entendeu só que agora eu vou te matar e aí não adianta mesmo concordar BH é nóis vou mandar cê se fuder qual foi virou a camisa tu não era de SP não tô te entendendo já tá é louco agora mesmo que você vai tomar chupoco aí parceiro nessa que cê mandou mal na minha frente eu te encaro e vai tomar o pão sabe porque o final dele não vai ser legal dois a zero respeita campeão estadual três vezes coisa que cê não fez por isso mesmo que agora truta eu vejo a insensatez cê tá abrindo braço eu vi que cê é fraco eu já tô acostumada que ainda tô novato entendeu por isso mesmo que eu te acabo dois a zero é nada cê tá moscando aliado desse jeito meu ele falou de vasco de gigante na colina e aqui em cima do palco gigante na rima cê não tá entendendo tá de pose porque eu sou timão elimina no vasque 2012 mas é que cê não entende lá na libertadores quando eu pego o mic eu sinto as suas dores a sua rima é um filme de horrores depois que eu te matar eu sou gentil pra sua mãe eu ando flores já mando uma coroa sua rima boa é desse jeito a rima que que ecoa tô esperando o ataque desse idiota pra tu rimar desse jeito era melhor mandar o jota muito fraco falou de dois a zero e vai tomar no rabo é desse jeito mano que a rima que compensa isso é depois de lá em ter postura e ter presença coisa que em cima não mostrou por isso que agora o cachorro já lá tá entendendo mano e sem te desmerecer pega seus panos de bunda e vai de volta e eu faço o peixe pê brrrrr po po e 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 aí